Damos seguimento às notícias no Jornal da Noite. Mais de uma centena de famílias vítimas da tragédia de Ulene foram acomodadas no bairro Ferroviário, periferia da cidade de Maputo. As mesmas reclamam a falta de espaço no local e pedem mais apoio das autoridades. Desespero e incertezas são os sentimentos traduzidos por quem perdeu quase tudo. Esta jovem, por exemplo, viu o lixo de Ulene levar seis membros da sua família. Agora, seu um teto e nem o carinho familiar, tende a reunir forças para cuidar do filho menor. Ainda no Centro Improvisado, encontramos Carmila Mate, deitada ao lado da sua filha. Ambas estão feridas, mas a maior dor não está nas escoriações. Sente uma dor maior, a dor da ausência de um familiar, que partiu para sempre. Estou dentro de casa com os meus filhos. Depois o que aconteceu, mãe? Morou o meu filho. E porque as famílias são muitas, algumas ficaram deitadas no chão, enquanto esperavam pela montagem das tendas. Algumas infraestruturas existentes no local foram improvisadas para acomodar as pessoas. Ainda não comemos nada, só nos deram água. Dizem o que? Muito a conselho. Dizem que ainda estão a preparar. O bairro de um bairro não dá para cima. Meu pai, eu espero tudo o que Deus vai me dar neste momento. Se eu apanhar um sítio para poder ficar com os meus filhos, e o governo ver a situação de nos dar terrenos, pelo menos, podermos ver com as nossas crianças irem à escola, onde haverá escola, perto da escola, hospital. Até a saída da nossa reportagem, por volta das 22 horas e 30 minutos, algumas famílias ainda permaneciam deitadas no chão. A nossa reportagem voltou ao local na manhã desta terça-feira, e com a chuva que se fez sentir na madrugada, os relatos não foram animadores. E porque o espaço é pequeno, famílias tiveram que disputar por um lugar nesses compartimentos minúsculos, que deixam escapar água pelo teto. Foi terrível. E quando foi a noite, tiveram condições, mas... Não, não tivemos. A menina é chumbo, não é o sangue. Eu fiz com a menina, eu fiz com a menina. Já não tenho nada, estou desamparada. Perdi um filho e meu marido já não está entre nós. A casa que ele nos deixou também foi destruída pelo deslizamento. Conforme conseguem ver, é que é muito complicado. Estamos num sítio, abrigados num sítio pequeno, muita gente. O que é certo é que o número de famílias que precisam de apoio tende a subir. Os últimos dados indicam para a existência naquele local de 103 famílias contra 72 no primeiro dia. As autoridades de saúde temem a propagação de doenças. Ficamos 17 pessoas com patologias como diaré, febre, feridas ou escoriações resultantes do desabamento e algumas pessoas que acham-se de dores de cabeça. Estamos agora num período de época chuvosa, estamos propensos a desenvolver cólera. No sentido de garantir que não tenhamos cólera, vamos distribuir certeza para que as chuvas usem na água de modo a evitar situações adversas. E porque a chuva continua a cair, as famílias temem por dias piores. Um dia depois da tragédia, muitas famílias continuam a viver ao longo da lixeira de Ulen, em situações deploráveis. A água que escorre da lixeira, neste caso inundou residências, criando condições para o surgimento de doenças. A água turva desce da lixeira em direção às residências. Bem ao lado daqui, as crianças brincam descalças e até entram nesta água, na maior inocência. A alguns metros daqui, fica o local onde na madrugada desta segunda-feira, uma montanha de lixo desabou e matou 17 pessoas. E o medo de uma nova tragédia tomou conta dos moradores. Nós não dormimos nem ontem, quando vimos aquilo que aconteceu ali, naquelas casas. Nós amanheceu a sentar-nos nas nossas casas, não conseguimos dormir. Apanheciam ter medo de dormir dentro das casas, mas por ter medo daquele lixo. Por exemplo, quando começou a chover, tivemos que acordar para ver qual é o cenário da lixeira, em torno daquilo que aconteceu. Por acaso, tivemos familiares próximos que acabamos perdendo, assim, por causa daquele trajeto todo ali. O risco vai para além de novos desabamentos. Dali da lixeira, parte aquela água que desce e afeta todas as residências, sobretudo quando se trata do período chuvoso. E aquele é um potencial propagador de doenças. Esta mulher mostra-nos o quintal e parte da casa, que está saturada de tanta umidade. provocada pela água que vem da lixeira. Conta que na sua casa vivem seis pessoas, dentre elas crianças. Revoltada, ela denuncia que até o lixo hospitalar é arrastado para o seu quintal. Esta casa está parcialmente inundada. Sem sítio para estar, os seis membros que vivem aqui passam os dias literalmente na água. Mal nasceu, o pequeno Frank de apenas três semanas também não escapa a esta triste experiência. Tivemos muito mal, por causa dessa lixeira aqui. Como estão a ver, a água está cheia aqui mesmo dentro, não temos onde ficar. Dormimos paradas, não dormimos. O chefe do quarteirão diz não ser verdade que estas famílias foram reassentadas e voltaram a ocupar as antigas casas. Isso aconteceu no quarteirão 68, 124, onde houve uma tragédia. E outros quarteirão, mas 58, nenhum munícipe foi reassentado. Apesar das dificuldades atuais, a verdade é que ainda reina muita esperança no meio desta população de ter dias melhores, tal como seguramente é o sonho do pequeno Frank, que apesar de não saber a realidade por que vive atualmente, a verdade é que este ambiente é difícil de ignorar. E a edilidade de Maputo diz que já foram mobilizados fundos para a transferência da lixeira de Ulene para a zona de Matanel, no município de Adamatola. Entretanto, faltam fundos para encerrar a lixeira e para reassentar as famílias que ocupam o espaço do novo aterro sanitário. Depois da tragédia que fez vítimas mortais, das quais cinco crianças, reabriu-se o debate sobre a transferência da lixeira de Ulene para Macrimeli, no município de Amatola. Já desde 2014, que de novo aterro, pouco se vê. A edilidade de Maputo veio garantir que já tem fundos mobilizados para a sua construção. Mobilizou-se os fundos para a construção do aterro, tem o projeto da construção, temos o estudo do impacto ambiental aprovado, todos os estudos relacionados com a geofísica e ligados, portanto, com estudos de solos foram realizados. Está selecionada a empresa para a construção. O CAVEL referiu que a demora da construção do novo aterro deve-se à falta de fundos para assentar as famílias que invadiram o espaço no município de Amatola. Não está a falhar, está a demorar. É um processo lento, complexo, porque para fazer as compensações, por exemplo, há elementos que nem bilhete de identidade tem. Então, atualmente, que aqui, em relação ao aterro, à lixeira de Olen, prende-se com um problema também de mobilização de recursos para o seu encerramento. De referir que são necessários 50 milhões de dólares para se encerrar a lixeira de Olen e a edilidade não dispõe desse valor. Já a governadora da cidade de Maputo diz que agora não pode falar de reassentamento para todos os moradores que estão nas proximidades da lixeira de Olen. Yolanda Cintura descarta também a responsabilização de pessoas ou instituições pela tragédia desta segunda-feira. Enquanto os moradores de Olen B clamam por um sítio seguro para abandonarem a lixeira, o governo da cidade não tem resposta para esta preocupação. Neste momento, a prioridade é a assistência imediata. Naturalmente, teremos que trabalhar naquilo que vai ser a situação definitiva da população e concentramos-nos neste momento à ajuda imediata, à assistência imediata, para evitar mais perdas de vidas. E a governante evitou comentar se há ou não espaço para apurar responsabilidades pela morte das 17 pessoas, numa altura em que esta lixeira já devia ter sido encerrada. Penso que neste momento devíamos concentrar a nossa atenção em assistir às pessoas que imediatamente precisam da nossa atenção e também fazer a mobilização ao nível da nossa sociedade para que possamos ter maior capacidade de resposta àquilo que é a situação imediata que temos em mãos. De visita ao centro de acomodação aberto no bairro ferroviário, a governadora e o idil da cidade de Maputo chegaram à conclusão de que é preciso abrir-se um novo centro para acolher mais famílias que continuam a deixar a zona da lixeira de Ulene. O espaço para o novo centro foi cedido por um grupo de empresários que, inclusivamente, doou kits de comida. E a comunidade muçulmana, em coordenação com a mesquita de Mapalã, vai abrir também um centro onde irá acomodar as mais famílias que estão a chegar hoje, visto que o espaço aqui está a ficar apertado para o número das pessoas que têm vindo. Então a comunidade muçulmana vai montar agora um centro de acolhimento às vítimas das enxurradas. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite e desta vez para dizer que centenas de famílias na Matola ficaram com as casas inundadas em consequência da chuva que vem caindo desde a madrugada desta segunda-feira. É um cenário que se repete sempre que chove na Matola. A chuva que vem caindo há dias mergulhou alguns bairros do município, deixando casas alagadas e ruas praticamente intransitáveis. Até bairros relativamente novos, como o de Salala, não escapam ao dilúvio. Que o diga a dona Celeste, que teve de improvisar pneus e caixas para facilitar a circulação. No bairro Cobb, a situação é mais crítica. Para ter acesso a certas zonas, é preciso vestir-se a agricultura. Aliás, o uso de botas tornou-se obrigatório para quem quer chegar ao trabalho ou à escola sem mergulhar na água. Por exemplo, eu saio de casa já com as botas nos pés e trago sapatilhas na pasta, que é para poder trocar na estrada. Quando chega a estrada, onde coloca as botas? Tenho um plástico aqui na pasta. Tiro as botas, ponho no plástico e apanho o chapa. Se não for assim, não se faz mais nada? É complicado. Senão teria que sair mesmo assim, tipo com as sapatilhas. Mas é complicado. Tenho que usar as botas mesmo. Além de Tselala e Cobb, as chuvas inundaram várias casas nos bairros da Liberdade, Manchava e Fomento. O governador da província de Maputo e o presidente do município da Matola visitaram as zonas para apurar os estragos. Os ativos daqui dizem que isso aqui é corredor de água. Sim. Sim, eles deveriam abrir isso aqui porque essa ponta aqui é que dá acesso a esse lado aqui para poder a água passar para lá. Pelo que viu, Raimundo de Omba considera imperioso continuar com as demolições de construções que impedem a circulação das águas fluviais. Portanto, é uma preocupação que o Conselho Municipal, o Governo Provincial terá que tomar uma vez que há zonas visíveis que a água devia passar e não está a passar. Onde é que é preciso demolir um quintal, o Conselho Municipal terá que fazer para garantir a passagem de água e salvar a vida das pessoas. Aqui não é somente a quantidade de água, mas também a possibilidade de surgimento de malária e doenças hídricas. Para já, o grupo de trabalho decidiu que as famílias afetadas devem ser transferidas para assentos de reassentamento enquanto são estudadas soluções a longo prazo. Escolas sem aulas, negócios prejudicados e estradas intransitáveis são parte dos efeitos do mau tempo nos municípios de Maputo e Matola. Pendurados em muros ou fazendo manobras para fugir da água da chuva, muitos alunos serão de casa para a escola, mas nem todos estudaram. E porque as ruas e casas estão completamente alagadas, muitos alunos não se fizeram à escola. É o caso da escola primária completa da Machava 15, onde pelo menos no turno das 10 até as 13, quase que nenhum aluno se fez à sala de aula. Salas de aula vazias, pátio parcialmente alagado e professores sem alunos para ensinar. Assim, encontramos a primária completa Machava 15. Avelino e Manuel conseguiram chegar à escola, mas tiveram de voltar sem nada a aprender. Quando chegou aqui às 10, os outros colegas não estavam? Sim, me disseram que era para ir para casa. Mas como é que fez para chegar aqui à escola? Está cheio de água lá. Teriam aulas de quem hoje? Hoje tiramos aulas de português, matemática e ciências sociais, ciências naturais. No bairro de Salala, este pintor de viaturas viu o seu negócio afetado pelas chuvas pela primeira vez em 15 anos de atividade. Os carros de seus clientes ficaram nestas condições. Todos os carros estão aqui dentro, são de clientes. Até já tirei uns três, já deixei lá. Todos os carros estão aqui, o total eram quase 12 carros que estavam aqui. Já na periferia da cidade de Maputo, as chuvas provocaram grandes poças de água, dificultando a transitabilidade. Temos que passar para as casas das pessoas, nos muros, etc. Mas temos essa estrada tão grande que simplesmente... Dessa vez foi pior? Foi, foi muito pior.